E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos, continuando aqui, E a Vida Continua e Continua Mesmo, a cada dia, no capítulo 13 do livro E a Vida Continua, tarefas novas. Hoje, nós estamos, nesse momento, fazendo essa conversa com o mentor. Todo livro tem um espírito que guia André Luiz, que é o mentor daquela história, daquela situação. Então, nesse momento, essa conversa é uma conversa-estudo. Se nós soubermos aproveitar essas conversas, porque muitas das vezes, é interessante isso, muitas das vezes, nas casas espíritas, as pessoas falam assim, ah, aqui não tem médium, ostensivo, porque toda casa espírita tem que ter ligação com o mundo espiritual. Isso. Porque senão, se transforma numa instituição qualquer. É, mas também tem algumas casas que não tem o médium ainda. Ou se tem, às vezes o médium é medroso, o médium gosta de estirar. Então, a gente tem que fazer essa ligação com o mundo espiritual. Mas, para as casas que não tem um médium, que faça essa ligação com o mundo espiritual, que traga essas orientações do mundo espiritual, e também para as casas que tem o médium, nós temos esses livros que nos auxiliam. Porque, nesse momento, nós estamos conversando com quem? Com o guia. Exato. É tudo, assim, orientado, né? E são orientações, não é, o Berenice? Que não é da história, não é do romance. São orientações de vida, não é? É do romance que se enquadra em qualquer, para qualquer um. Isso. Então, se a pessoa fala assim, ah, eu estou com um problema, estou com um parente meu que eu amo muito, que está nas últimas, está na UTI, e aí, eu faço eutanásia ou eu não faço? Esse assunto tem na doutrina espírita, e tem esmiuçado numa história, num desses livros de André Luiz, que, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna tem um caso, claro. Aí, a pessoa fala, olha, eu estou com um caso na minha família de traição. A minha filha, ela está se envolvendo com o rapaz e com o pai também do rapaz. Esse caso também tem. Isso. Não tem um caso, um assunto da nossa vida que não tenha uma orientação segura na doutrina espírita, nas obras de André Luiz, de Dona Ivone, de Divaldo, desses médios sérios, com espíritos sérios, que nos orientem. Então, nós estamos, assim, super bem orientados, mas nós precisamos fazer o movimento de quê? De ler. Isso. De meditar. Meditar, né, sobre a leitura, né, Veri? Porque a gente, às vezes, lê e conta como um caso. Não é um caso, né? O que isso tem a ver comigo? Então, quando eu começo a meditar, eu estou em condições de ter um aproveitamento. E quando a gente fala aproveitamento, é, ou eu assimilo e tomo uma boa decisão, eu jogo fora. Mas eu vou jogar fora, sabendo, assim, puxa vida, é pra fazer aquilo, mas pra mim não dá por enquanto. E aí, eu ignoro aquela parte, não é? Exatamente. Então, nós estamos na página 104, né? O capítulo 13, tarefas novas. E nessa conversa, o André Luiz fala que atingindo a orla escura da esquisita povoação, que começava aqui e além, surgiam criaturas andrajosas e aliadas. Ou seja, ele está descrevendo aí uma situação que a situação, ela existe no plano material e também no plano espiritual. Isso, isso. Que são as pessoas esquisitas. E é nesse ponto, né, do plano espiritual que eles vão trabalhar, que é uma área enorme, ele coloca como se fosse um grande deserto. Então, é um lugar, um grande deserto, com nevoento, com questões densas, é ali que vão estar. E aí, quem é que vai habitar esse local? Olha só, gente, como é que é de acordo com a gente. Então, não é... A minha avó falava assim, é a gente que faz o lugar. Não é o lugar que faz a gente. E, na verdade, parece um jogo de palavras, mas não é, não. Olha as pessoas que habitam ali. Será que no deserto vai habitar pessoas alegres, felizes, cheias de vida? Tudo isso, não, né? É o temperamento da criatura, né? E aí, a gente já tem que ir pensando quais são os lugares que a gente gosta de ir, né? Quais são os ambientes que você se sente confortável? Porque quando a gente desencarna, nós vamos estar nos ambientes que nós vamos construindo ao longo da vida. Tem pessoas que gostam de ficar isoladas, né? Mas por que a pessoa gosta de ficar isolada? Tem até uma pergunta no livro dos espíritos. É, o ponto de silêncio, né? Na lei de sociedade. Kardec pergunta, e aquelas pessoas que se isolam para ficar caladas? E aí, os espíritos dizem o quê? Porque é muito mais egoísmo do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente tem que saber uma coisa é você gostar de ficar em casa para você ter horas úteis. Isso. Você... Até se refazer, não é? É. Porque a gente precisa se refazer. Então, você para, você escolhe um lazer, você se refaz para você ficar bem, né? Às vezes, até para planejamento ou para um estudo, uma leitura, você precisa estar quietinha ali naquele seu canto, né? Às vezes, eu conheço pessoas que falam assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo... Os animais, é, que rejeitam, né? Isso. E as pessoas ficam se envolvendo com os animais e apenas com os animais. Isso. E uma vez, eu escutei uma orientação espiritual muito interessante, não significa que todas as pessoas, mas a gente tem que saber se a gente se enquadra, né? Que se esconde por trás dos animais, que levanta a bandeira de cuidar dos animais, mas, no fundo, o que ela quer mesmo é fugir da convivência. Por quê? O animal não te questiona. O animal, se você botar a comida para ele 10 horas da manhã, ele come. Se você botar as 3, ele come. Ele não vai exigir de você. Ele não vai chegar para você e falar assim, poxa, você está muito chata hoje. A comida está pouca, hein? Afinal de contas, não é esse paladar que eu gosto, eu gosto do outro. Não sou obrigado a comer agora. Não tem questionamento. Exatamente. E, para falar nisso, eu estava vendo um vídeo essa semana de alguns ativistas que protegem os animais. Tudo é louvável. Com certeza. Mas a gente tem que saber por que nós estamos fazendo isso. Então, era numa cidade que tinha um morador de rua que tinha um cachorro. E esse cachorro teve filhotinhos e o morador de rua estava ali já com o filhotinho. E os ativistas acharam que o animal estava morando na rua, não estava comendo adequadamente e resolveram ir lá tirar o animal, o cachorro, desse morador de rua. E algumas pessoas filmaram e colocaram na internet e foi o que eu vi. Os ativistas tirando e o cachorro chorando, querendo voltar para o dono, porque cachorro quando se apega... Com certeza. E olha só, cachorro que é afetivo com o dono é porque o dono dá um afeto a ele. Com certeza. Porque o cachorro não engana. Não, não. E aí, já era um senhor, moribundo, assim, o cachorro em cima dele e o casal foi tirar. Então, o cachorro ficava gritando, aquele choro de cachorro, escapou das mãos do casal, voltou para o senhor. O senhor não tinha como se levantar rápido para... Tem uma luta ali de puxar o cachorro. e o casal de jovens se maltratando o senhor para defender o cachorro e conseguiu levar o cachorro. E o senhor ficou chorando aos prantos, dizendo que era a única família que ele tinha. Ai, Jesus. Então, veja, em nome de proteger os animais... Você agride um ser humano, né? Exatamente. É muito duro. Então, onde é que está o bom senso? né? Então, a gente tem que pensar muito, porque não basta a gente levantar uma bandeira e defender uma causa, se o que nós causamos é muito pior. nós temos que estar sempre ligado nas consequências das nossas palavras e das nossas ações. Isso é uma coisa, assim, gente, muito interessante. E grave, né? Exatamente. E aí, ele continua aqui. Não se podia afirmar fossem criaturas análogas aos medigos de alguma praça terrena em penúria. Esse ou aquele habitante do imenso arrabalde davam a ideia de pessoas que o orgulho e a indiferença tornavam espiritualmente distantes. Olha que interessante, né? Orgulho e indiferença, né? Esse caso que eu acabei de contar aqui. Exato. A indiferença era tão grande com o ser humano que usou uma bandeira de cuidar dos animais para ser indiferente ao ser humano. Exato. É muito duro. A gente, Berenice, você sabe, eu tenho, o Tereza Haddad, eu tenho trabalho com as pessoas, a população que está na rua. E a gente passou a incluir na tarefa, né? É o garração. Então, a gente leva a ação, né? Leva a ação e também leva a água. O que que acontece, gente? eles recebem a garrafinha de água, mas dividem com o cachorro. Então, para não desidratar. E é muito interessante que teve um caso até essa semana que o cachorro, quando chegou perto, o cachorro avançou, né? Foi avançando. E aí, a companheira pegou a ração e jogou a ração. No que ela jogou a ração e que o... a pessoa de rua mostrou e tudo, o cachorro ficou sentado assim em pé nas patinhas com a mãozinha, né? Com a patinha assim daquele jeito e olhando assim como se fosse com vergonha pedindo desculpa, né? E depois abanou o rabo. Então, porque na verdade, gente, esse animal é a defesa deles. É. É a companhia deles, é a referência deles, né? E é o que esquenta no dia de frio. E você vê que eles são bem tratados. O que que acontece muitas vezes? É tudo dividido, né? É, é isso aí. Então, a gente tem que, assim, pensar muito quando nós diagnosticamos também um morador de rua. Quando a gente olha e fala, olha lá, é um bêbado, não faz nada. A gente tem que saber se nós estamos nessa indiferença. Exatamente. E também, muitas das vezes, a pessoa que está lá naquela situação também é uma pessoa que está dentro do seu orgulho e da sua indiferença. Exato. Então, o que que a gente precisa fazer? É o autoconhecimento. Sempre é o autoconhecimento. E aí ele continua. De par com esse gênero de transeuntes, outros apareciam entremostrando ironia e desprezo na mímica escarnecedora com que apontavam os viajantes ou a este se dirigiam. Quase todos exibiam roupas estranhas, cada qual obedecendo as condições e dignidades que a supunham pertencer. é uma coisa interessante aqui, essa coisa de roupa. Lá no abrigo, a gente trabalha com jovens, com jovens em situação de risco social, com todo mundo. E é muita gente andando lá no abrigo. Normalmente, durante o dia, é uma média de 500 pessoas que circulam todos os dias dentro do abrigo. Então, a gente fala, olha, a gente sabe que é moda roupa rasgada. É moda porque alguém disse que é moda e outros tantos acreditaram. Mas, isso não é uma roupa que dignifica. Ninguém gosta de andar rasgado. Só quando a gente não raciocina e que a gente se deixa levar por uma mídia, por alguém que determina que aquilo é uma moda. é engraçado que quando eu falei isso a primeira vez, eu falei, olha, gente, a gente sabe que isso é moda, mas aqui dentro não vamos andar com esse de roupa. Por quê? Aí eu ia explicar, aí todo mundo respondeu, eu não esperava que eles fossem responder, eles falavam assim, não é digno. Ah, olha só. Eu nem sabia, eles nem sabiam essa palavra. Essa palavra é interessante. Não é digno. Eu falei, exatamente, porque os espíritos estão aqui trabalhando conosco. Você consegue imaginar o doutor Bezerra vindo trabalhar de bermuda rasgada? A exposição, né, gente? Exatamente. Então, é o que acontece, os jovens vão com as bermudas, com as roupas, normais. Exato. E aí a gente começou a perguntar pra eles. E assim, não rasgar o que tem, porque muitos, né, porque a gente conhece porque essa coisa de jeans, é caríssimo. É caríssimo por quê? Porque na hora que vai fazer aquela questão de rasgar mesmo, né, se for no lugar errado, ou na coisa errada, ou na lixa errada, perde a peça. E aí eles falam que por perder a peça, acaba sendo caro pra manter um padrão, né? E aí, o que acontece? Como é muito caro, muita gente que não tem dinheiro pra comprar, rasga que tem. E a gente vê isso, rasga que tem. E aí daqui a pouco quando acabar a moda, o que vai acontecer? Vai ficar sem roupa. E isso é um desleixo. Com certeza. Olha, pode ser, porque esse negócio de moda que todo mundo faz, minha mãe ensinou o seguinte, você não é todo mundo. É, exatamente. Porque quem é todo mundo? Você está seguindo a cabeça de quem? É. Então nós temos que ter individualidade. E é interessante naquele livro, e para o resto da vida eu aconselhar os pais, né? Evangelizadores do Wallace, o Wallace Leal, ele tem uma questão do que faz a questão da moda, né? Que aí a menina estava muito aborrecida porque não tinha a questão da moda e tudo. E aí a mãe sugeriu. E ela passou a usar, parece que um laço de fita. E aí daqui a pouco uma outra colega estava, todo mundo estava usando aquilo, né? E no livro Vida Feliz, o Berenice, Joana de Andres, ela tem uma página sobre moda que ela fala assim, apresenta que limpo e digno. Porque ela diz assim, a excentricidade chama muito mais atenção do que a simplicidade e a limpeza. Exatamente. Então é isso, né? Então, quando a gente começa a treinar a nossa mente para a questão da limpeza, do asseio, da beleza, né? Quando a gente desencarnar, vamos ficar nesse padrão. Exatamente. Se a gente usa um negócio completamente, a gente fala muito lá no Abrigo sobre o piercing, né? Porque você acaba se machucando, você traz para dentro do seu organismo momentos e você comporta ali bactérias, né? Complicadas. Quando você fura a língua, quando você fura o nariz. Então a gente vai explicando, tem uma bióloga lá que aí ela começa a mostrar as bactérias para a pessoa entender que quando ela fura na língua, na boca, ali vai se acumulando, né? Porque é um meio líquido, meio quente, né? Isso. E para a proliferação é um prato aberto, né? Exatamente. Então a gente vai vendo essas questões da beleza, né? de você olhar o que é belo, não você olhar o que é moda, mas você olhar o que é belo, o que aquilo te traduz na intimidade. Aí foi muito interessante que uma vez uma amiga minha, ela não é do abrigo, ela é do Rio mesmo, lá na Barra, e aí ela estava com um problema com o filho dela e ela queria que alguém conversasse com ele, alguém jovem. Aí ela chegou para mim e falou, ah, Beryl, eu queria que alguém jovem conversasse com ele, que tivesse o mesmo linguajar que ele e tal, que falasse a língua dos jovens. Aí eu falei, bom, então eu não posso, porque eu não vou... Já passou um pouquinho de tempo, né? Eu falei, eu não posso, porque primeiro que eu não concordo, eu acho que eu tenho que falar com ele, mostrando para ele que existe uma outra forma de falar. Aí ela falou que não, que... Aí eu falei, então tá bom. E aí eu conheci uma jovem que estudava doutrina e tal, e que ela entendia a doutrina. E é uma pessoa que ela é toda tatuada, ela usa piercing. Aí eu falei, bom, olha, tem a fulana que ela entende da doutrina e ela tem esse perfil aí que você está querendo. Tá bom. Aí ela foi falar com o menino, o menino tinha 16 anos. Ele falou para ela, eu não, mãe, vou falar com a fulana toda tatuada, cheia de piercing. Então ele queria diferente, ele queria algo diferente. Olha só. Eu fiquei assim, aí ela chegou para mim e falou assim, Bele, dá para você falar com ele? Eu falei, dá. Olha a avaliação que o jovem faz, né? Aí eu fui conversar com ele, não estava tatuada, nem de piercing, nem falei a linguagem dele. Falei a linguagem que ele ia compreender. Isso. Porque nós precisamos, o quê? Ajudar as pessoas a evoluir. Exato. E não ia evoluir. Foi isso que numa reunião da Rádio Rio de Janeiro, a nossa análise do Couto Vale falou, sabe, quando alguém falou assim, não, porque aí a linguagem, tem que ser uma linguagem que chega perto e tudo isso, aí ela falou assim, vem cá. Mas a proposta também é a criatura ampliar o vocabulário. se ficar só naquele círculo e não é só o círculo da linguagem material, é o círculo do pensamento. Se eu fico numa monoideia naquela questão toda, o nome disso é obsessão, gente. É isso aí. Então a gente tem que se permitir renovação. Como é que eu me renovo? Aprendendo, conhecendo coisas novas, não é? É isso aí. E aí eu fui conversar com ele e aí eu conversei do meu jeito, ele entendeu. Porque entende. Entende. Todo mundo entende, né? Então o Fantini, ele faz uma pergunta aqui, há uma pergunta desfechada por Fantini, pois Eveline e ele eram os únicos adventícios na equipe socorrista, Cláudio observou. De modo geral, os milhares de irmãos que se abrigam nestas paragens não se aceitam como são. Olha a questão da ilusão, das fugas, que é algo, gente, que pode estar presente na nossa vida. Não aceitar um aspecto nosso é até comum, porque a gente pode renovar, né? Se eu sou mole, eu não gosto de ser mole, né? O que eu vou fazer para ser mais ágil, mais ativo? Eu posso escolher. agora eu não aceitar a minha condição, isso é muito sério que eu começo a ter uma rebeldia diante da lei. E toda rebeldia diante da lei de Deus vai gerar uma grande dor, né? Vamos começar a ter cuidado quando a gente estimula essa não aceitação. E eu tenho que pensar, eu ajudo o outro a se aceitar, a se compreender, ou eu estimulo essa posição de fuga, porque toda fuga vai chegar um momento que eu vou ter que encarar uma realidade. Eu acompanhei um atendimento espiritual, de uma orientação espiritual de um jovem, né? Muito bonito, muito bonito, tem 18 anos, o jovem, e com câncer no rosto, um câncer maligno, né? E é uma ferida, e o negócio está aberto, sabe? É uma situação, ou seja, ele é lindo, ele é loiro, dos olhos azuis, ele é uma beleza que não é comum aqui no Brasil, então por isso que acaba se destacando, né? Ele tem os olhos grandes, mas um azul, azul assim que, nossa, sabe? E a boca, todo desenhado, então um lado é lindo, o outro lado da face está completamente carcomido, né? E ele muito jovem. E a orientação espiritual foi que isso foi necessário para entender a beleza, a beleza interior, né? Não só do jovem, mas como todo grupo familiar. É, que está convivendo, exatamente. Que, embora seja uma doença maligna, mas que aquilo ali ia se estender por muito tempo, até se chegar a essa compreensão da beleza interior, né? Que são pessoas que ficam muito presas às questões, apenas às questões da aparência. Então, tudo o que acontece na nossa vida são remédios. E aí ele bota exatamente aqui, olha, que essas pessoas não se aceitam como são, habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias, da experiência física que se declaram ofendidos pela verdade. Então, viveram anos e anos na esfera carnal, desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exibiam, enfatuados e não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários que se alimentavam. Narcisos, fixados a própria imagem na retarguada. Ou seja, é aquelas pessoas que estavam apenas presas na aparência, na aparência física, na aparência social de uma beleza efêmera que o tempo vai. Então, que fique para nós cada um se olhar e se enxergar a sua beleza interior em si próprio e nas pessoas que estão ao nosso redor. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro